Começando agora pra você o Informe 13. A cada 30 minutos tem um novo boletim de notícias na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão e Gráfica Visual. Depois de se despedir do Twitter, os fãs do Padre Fábio de Mello precisam se preparar para mais um encerramento de ciclo. A carreira de cantor do Paroco. A agenda será cumprida até o fim do ano. O último show está marcado para o dia 14 de dezembro em Belo Horizonte. Fábio de Mello já tinha demonstrado interesse em se aposentar dos palcos no seu programa Direção Espiritual na Canção Nova. A parceria entre Flamengo e Fluminense para a gestão do Maracanã demonstrou depois de quatro meses o que muitos dirigentes e conselheiros rubro-negros alertaram. O tricolor não tem conseguido pagar os custos de seus jogos no estádio. Há informação de que o Clube das Laranjeiras deve dinheiro para o da Gávea, que vem pagando quase integralmente os custos da gestão do estádio. O projeto Movimenta a Rua Terê acontece neste fim de semana no Corta-Vento. Uma iniciativa da Secretaria de Esportes e Lazer, o projeto acontece de nove da manhã a uma da tarde e visa incentivar a prática de atividades físicas e estimular a socialização e a ocupação saudável dos espaços públicos. As atividades acontecem na Rua Júlio Verne, no Corta-Vento. Um percurso de agilidade será montado no local para crianças, jovens, adultos e idosos movimentarem o corpo. Essa foi mais uma edição do seu Informe 13. A cada 30 minutos tem um novo boletim de notícias para você. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão e Gráfica Visual.